Você, falta pouco, querido, fica firme, aleluia, o Pai está vendo, aleluia, o Pai está cuidando, aleluia, e é chegada a hora de agradecer, começa a agradecer pelo banquete que o papai está preparando, aleluia, tem honra para os humilhados, aleluia, tem honra para os humilhados, siga em frente, vale a pena, vale a pena sofrer, pode saudar, vale a pena padecer, aleluia, vale a pena ser perseguido, vale a pena ser humilhado na presença desse Deus, Ele é justo, o meu Deus é pela verdade, o meu Deus Ele é pela verdade, tem exaltação, meu querido, de Deus para você, alega o teu coração, porque ela é do jeito que você se encontra, não vai terminar, é uma exaltação, Aleluia, falta pouco, é chegada a hora de agradecer, é chegado o momento de cantar, o que até agora só te fez sofrer, está com o tempo esgotado, para acabar, Deus vai curar suas feridas, e até quem não acredita, vai passar a entender, que nas horas mais difíceis, você não lutou sozinho, o teu Senhor te fez vencer, não precisa mais chorar, Jesus enxugue as suas lágrimas, agora, comece a louvar, Ele já mudou o fim da sua história, com seu nome a poder, curada de barriga, curada de barreira, faz cair ao chão, tome voz e dá vitória, meu irmão, hoje a gente se levantar, o céu está descendo, pra se socorrer, o todo poderoso já ouviu você, e agora seu pedido veio para entender, o Senhor te fez vencer, o Senhor te fez vitória, outra vez seu inimigo foi envergonhado, hoje o bem disparado te verá sentado, apesar que Deus preparou pra você, só pra você, só pra você, aleluia, vale a pena, aleluia, vale a pena, Jesus é Espírito, Jesus é Espírito, não precisa mais chorar, não precisa mais chorar, Jesus enxuga as suas lágrimas, agora, comece a louvar, ele já mudou o fim da sua história, não precisa mais chorar, com seu nome a poder, Curalha de barreira faz cair ao chão Nome posse da vitória, meu irmão Os santos se levantaram O céu está descendo pra te socorrer O novo poderoso já ouviu você Agora seu pedido vem bater O Senhor te deu vitória Outra vez seu reivindico foi envergonhado Fugiu em disparada a te ver acertar A mesa que Deus preparou pra você Só pra você Os santos se levantaram O céu está descendo pra te socorrer O novo poderoso já ouviu você Agora seu pedido vem o atender O Senhor te deu vitória Outra vez seu reivindico foi envergonhado Fugiu em disparada a te ver acertar A mesa que Deus preparou pra você Só pra você Só pra você Deus me ama Pra você Só pra você Só pra você